Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Se não estava bem, não tem problema, que vai ficar tudo ótimo, que o Young City está no ar. Esse programa que você vai curtir, olha, cartão vermelho, tela cheia, falou e disse, tem também um Mente Curiosa e uma conversa muito legal com o B-Boy. Sabe o que é B-Boy? Então você vai saber o que é B-Boy, que vai falar tudo pra gente sobre a cultura hip-hop. E conversa de ônibus nos ter hoje, o Rafael Ben-Tien. Você pode conversar com a gente durante a semana pelo nosso e-mail, que é programayc.univap.br, anota aí, programayc.univap.br, ou também pelo Twitter, programayc. Aí você pode conversar com a gente durante a semana toda, mandar um beijo, um oi pra quem você quiser. Então faz o seguinte, fica sentadinho aí e conversa com a gente agora no Conversa de Ônibus. O nosso convidado de hoje é um B-Boy de Curitiba, que veio parar em Guararema, olha só, né? E o cara gosta tanto da cultura hip-hop, que por onde ele passa, ele vai tentando difundir e propagar essa cultura. Ao meu lado, o Rafael Ben-Tien. Tudo bem, Rafael? É, beleza. Seja bem-vindo, cara. Conheci o Rafael no Sesc, não foi, Rafael? Isso, foi no Sesc. No evento que estava tendo lá, eu estava competindo lá. Estava competindo. Vamos conversar então sobre esse mundo. O que é um B-Boy? Um B-Boy é um dança... O que quer dizer essa palavra? Essa palavra vem de origem dos anos 80, que os primeiros dançarinos, na verdade, não se intitulavam por nenhum nome, né? Mas como os DJs usavam duas picapes, os primeiros DJs, né? Para fazer as primeiras mixagens, usando só a parte da batida da música, né? O beat da música. O break da música. Automaticamente, com isso, as pessoas que dançavam começaram a ser chamadas de break boys. Break boys. Isso, e daí veio a abreviação para B-Boy. No caso do homem, B-Boy. E no caso da garota, B-Girl. Tem mais homem do que mulher, ou não? Na verdade, tem. Uma porcentagem maior. Mas como, hoje em dia, a dança de rua, ela se subdivide em vários estilos diferentes, então, como a gente pode considerar que, dentro de cada estilo, alguns têm um número maior de homens, outros têm um número maior de mulheres. No caso do B-Boy mesmo, do break dance, tem um número maior de homens mesmo, né? Entendi. Como que eu faço para me tornar um B-Boy? Não é só fazer uma aula e já é só um B-Boy, né? É, que tem essa coisa, né? Hoje em dia, as pessoas procuram, às vezes, as academias para aprender a dança de rua. Mas o estilo que se ensina nas academias, necessariamente, não é o que o B-Boy dança, entendeu? Entendi. São estilos que são desenvolvidos, mas com a intenção de ser uma coisa didática, para a pessoa ter um primeiro contato com a dança. Para ser um B-Boy, você tem... Até o aeróbico também. É, isso, com essa intenção. Para ser um B-Boy mesmo, a pessoa tem que ir atrás dos eventos e de conhecer pessoas que têm algum lugar de treino para começar a treinar. Então, assim, existe uma formação para o B-Boy? Tem que fazer alguma... Ah, tem que fazer isso, isso, isso para ser um B-Boy. Existe uma sequência de passos que são obrigatórias, que a pessoa tem que saber fazer. Mas o que difere, às vezes, de outras danças é que o B-Boy é um dançarino solo. Ele não está ali para dançar uma coreografia. Ele está ali para desenvolver a dança para ele mesmo. Então, em cima dessa base, você pode até treinar sozinho. Não precisa ter outras pessoas para estar te ensinando, na verdade. E como que aprende? Você fala treinar sozinho. Você tem que ver alguém. Como que você aprendeu, no seu caso? Quando eu comecei a dançar, que foi nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, ainda não existia internet e outros meios que você podia ter o contato com a informação. Na verdade, no Brasil, até os anos 90, uma das únicas informações que a gente tinha era o filme Beat Street, que é um filme que passou nos anos 80. No cinema, as pessoas, na verdade, copiavam os passos desse filme. E esse filme retrata a cultura hip-hop. Se trata sobre a cultura hip-hop, com vários ícones da cultura hip-hop nesse filme até. E até vários dançarinos dos anos 80 contam que eles iam para os cinemas assistir várias e várias vezes o filme para aprender os passos. Porque nos anos 80 foram até mais difíceis porque não tinha videocassete, nem para... Não era uma coisa que todo mundo podia ter. Então, quando eu comecei a dançar, ainda o ponto de referência era esse filme. Sem saber os nomes dos passos. Com a chegada da internet, a gente começou a realmente ter acesso ao que era o certo, o que era o errado, de que jeito era a forma de realmente estar fazendo a coisa de uma forma correta. É, você começou em 98. 98. De onde veio esse gosto por hip-hop? Na verdade, assim... De onde surgiu isso? Eu frequentava, quando eu morava em Curitiba, casas noturnas que, principalmente nos anos 80 e 90, tinha muito essa coisa dessas danças sociais, que são esses passos que as pessoas dançavam, principalmente nos anos 90, nas danceterias, né? Sim. E daí, tendo esse primeiro contato na noite, por um acaso, um dia eu estava em Curitiba e passei num lugar que existe até hoje, que é o Shopping Itália, que é o lugar onde é um ponto de encontro de dançarinos desde os anos 80. Todo sábado, à noite, lá, desde os anos 80, vários dançarinos se encontram para dançar. Levam o rádio e as pessoas vão lá para dançar. Então, eu comecei a frequentar lá e ver, para depois começar a aprender. Porque, na verdade, na dança de rua tem essa coisa de você ter um contato com as pessoas, primeiro de amizade, para depois chegar ao ponto de alguém te ensinar. Ninguém vai sair te ensinando, assim... Ah, não tem essa cultura de... Ah, chega aí, vem aprendendo. É, não. Entendi. Hoje em dia até... Eu acho que hoje em dia até tem mais. Tem umas fotos aí que eu quero mostrar e você vai falando também sobre isso. Tá. Isso daí foi o quê? É você aí... É, isso aí eu fiz um ensaio fotográfico para um blog que chama Discolex, que é da MTV. E, na verdade, foi um ensaio que eu fiz. Algumas são no Vale do Ayangabaú e outras são na parte de... na laje de um prédio lá em São Paulo. Ficou bacana. Isso daí foi para... O que é? É roupa que você estava jogando? Não, é. Na verdade, foi as roupas. Ah, legal. Na verdade, a intenção era para... Deve ser um mercado também muito bom para ganhar dinheiro, né? Na verdade, está muito relacionado hoje em dia toda essa moda de streetwear, várias coisas que as pessoas usam hoje em dia está muito relacionado a um ponto inicial aí do hip-hop, né? A coisa da Adidas, que todo mundo usa, está relacionado ao Randy MC, que fez a música My Adidas nos anos 80, entendeu? Usava como figurino de palco um Adidas Superstar, um agasalho. Então, acho que por isso está meio subconsciente das pessoas. Vários elementos que a gente que faz parte conhece, entende? Entendi. Acho que tem mais uma fotinha que a gente vê aqui. Aí, ó. Quem é esse pessoal? Isso aí é uma foto em... Acho que é 98 ou 99. Quando você começou, então? Isso. Quem é você ali? Eu sou o de Boina Branca. O de Boina Branca. Foi um dos primeiros eventos de dança de rua lá em Curitiba, um dos primeiros campeonatos. Aí é uma foto de um evento que acontece aqui em São Paulo. Hoje em dia ele já não acontece mais. Que chamava Batalha Final. Que era uma competição de apresentação de dança de rua com vários grupos de vários lugares do Brasil. Sei, sei. Você gosta de assistir filme? Gosto. Eu também gosto muito. Volta aqui pra mim. Porque agora a gente vai assistir o Tela Cheia que tem dicas de filme pra você no cinema. Curte aí. Se você gosta de animações, não pode deixar de assistir esse filme que conta a história de Gru. Um rapaz simpático, gentil com as crianças. Super vilão número um do mundo. Ou melhor, o segundo super vilão. Dos mesmos produtores de A Era do Gelo e Horton, o meu malvado favorito revela os planos malignos de Gru para dominar o mundo. Com armas congeladoras, raios encolhedores e uma legião de minions. Um exército altamente qualificado. Bom, nem tanto. Sem levantar suspeitas, o maior vilão do mundo planeja realizar o maior roubo de todos os tempos. O único problema são essas três pequenas e amáveis garotinhas que enxergam em Gru o que ninguém jamais viu. Um pai potencial. Meu malvado favorito é diversão garantida. Quer saber mais sobre os melhores lançamentos? Acesse www.cinesystem.com.br Se você quiser ganhar o ingresso para o Cine System, é só entrar lá, seguir a gente no Twitter e mandar algum link de um vídeo muito esbrúxulo. Aquele vídeo mais nada a ver. Quem mandar? Não pode ser coisa baixa, vai? Tem que ser coisa decente. Mas o vídeo mais engraçado, ganha ingresso semana então. É só entrar lá no arroba programa YC, seguir a gente e mandando ganhar ingresso para o Cine System. Você disse que teve esse filme aí que ditou meio que o... Qual que é o nome dele? Isso, Beat Streets. Beat Streets. Esse seria o filme que você acha que divulgou mais a cultura. Esse é um filme legal para quem quer saber mais sobre a cultura nele. Tanto da parte dos MCs, grafiteiros, DJs e dançarinos, as pessoas que participam do filme são realmente pessoas que faziam parte do início do hip-hop. E como que surgiu o hip-hop? O hip-hop, na verdade, surge inicialmente com várias manifestações da cultura negra nos Estados Unidos e dos imigrantes em Nova York e em outros lugares. Os latinos? Os latinos. Na verdade, cada elemento do hip-hop, que são quatro, a dança em si, o grafite, o DJ MC, tem histórias diferentes de início e de uma hora em diante eles se aglutinam e de uma hora em diante eles se separam novamente. Porque a gente, dentro do hip-hop, até considera um período negro, que é final dos anos 80 até o início dos anos 90. Na verdade, só o rap realmente pendurou vivo. A dança quase desapareceu. Mas ela inicia com essas manifestações culturais nas periferias. Mas era coisa de briga, de gangue? Parece que antes de brigar eles dançavam. Na verdade é assim. Existiam, especialmente em Nova York, um outro filme que é referência é o The Rock, Os Guerreiros. É um filme dos anos 70 que retrata as gangues de Nova York. Isso é pré-hip-hop. Existiam essas gangues que disputavam áreas nos Estados Unidos, mais em Nova York. E um cara chamado Afka Bambata, muita gente deve conhecer, que é um DJ conhecido, ele foi um dos caras que é o ponto inicial do eletro, ele resolveu dar um basta nisso e começou a fazer as gangues se transformarem em grupos culturais, vamos dizer. Sim. E dessa forma que começou a se usar a dança para se disputar territórios, deixando-se de ser através da briga. Ah, então ao invés de brigar... Isso. Começou a se... Eu pensei que antes de brigar eles dançavam. Não, na verdade a dança surge para acabar com essa coisa da briga. E é uma coisa que perdura até hoje. A gente chama as competições de dança de batalhas mesmo. Curioso, muito curioso, não é verdade? Tão curioso que a gente vai para o quadro Mente Curiosa. Curte aí. E aí, galera? Hoje o Mente Curiosa vai falar sobre culinária. Você sabe de onde surgiu o cachorro quente? Opção A. Surgeu para fazer concorrer em sequência com os peixinhos de gato. Opção B. Surgiu na Alemanha. Invenção de um açougueiro. Opção C. Alguém colocou um cachorro no micro-ondas. Tempo! Se você respondeu a opção B, está certa a resposta. Aê! Em 1904, em St. Louis, um alemão começou a vender salsichas quentes e para que os clientes não queimassem as mãos, ele emprestava as luvas. Como as pessoas esqueciam de devolver as luvas, seu cunhado, que era padeiro, sugeriu que colocasse as salsichas no meio de um pão. Aí surgiu o atual hot dog. O açougueiro Johan Goeniger decidiu colocar o nome do sanduíche de pequeno cão comprido. Mas como algo pode ser pequeno e comprido ao mesmo tempo? É fácil explicar. Muitos dizem que Johan se espelhou no cachorro da raça Bacet para criar o seu nome. Então é isso aí. Agora você já sabe como surgiu um dos melhores anjos do mundo. Continue assistindo nosso programa para saber mais curiosidades. E agora eu vou comer o meu cachorro quente. Essa deu fome, né? Deu fome. Estou curioso aqui, falando de mente curiosa, da diferença do hip hop para a dança de rua, do break. Eu não sei como, eu não entendo isso. A dança de rua funciona assim. Está relacionado também ao lance de academias. A dança de rua em si, o break dance, são estilos diferentes de dança, que é o b-boy, que seria o que o b-boy faz, né? O b-boy com o ing no final. O popping, que é um estilo que todo mundo relaciona bastante ao Michael Jackson, que é esse lance de dançar como robô. O locking, que é um estilo de dança que é mais swingado, mas que também não tem movimentos no chão. São, vamos dizer assim, a dança de rua. Só que nos anos 80, como a mídia, ficava complicado ficar explicando que existia um estilo assim, um assado, começou a chamar de break dance. Entendi. E daí aglutinou num nome só, e assim. Só que daí nos anos 90, quando a dança teve esse período negro, que ela meio desapareceu, ninguém, até lá fora, não sentia uma informação do que era uma coisa ou outra, começou a surgir nas academias um estilo de dança que era relacionado à rua, mas uma coisa mais relacionada ao jazz, que virou a dança de rua. Entendi. E hoje em dia, esse estilo de dança chamam de hip hop. Ah, tá. Essa é a diferença, e daí que tem essa confusão aí. Tá muito legal, não tá legal conversar com o Rafael? Então fica aí, não sai que tem intervalo, mas a gente volta rapidinho. E aí, Obrigado.